E hoje eu vou te mostrar um novo recurso secreto da MIUI 14 que vai fazer você economizar muita bateria aí no seu celular Xiaomi Eu me arrisco a dizer que você vai economizar bateria de rodo Vem conferir comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esse recurso agora Bora lá! Fala aí pessoal, seja bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no TecAlerta e acabou de sair uma nova função secreta da MIUI 14 que vai fazer você economizar muita bateria aí no seu celular Xiaomi, Redmi inclusive no seu smartphone Poco Galera, vem conferir comigo e já aproveita, comenta aí qual é o modelo do seu Xiaomi É Xiaomi, é Redmi, é Poco e também me fala se essa função está liberada para você Vamos lá galera, a gente sabe que uma das maiores consumidoras de bateria do nosso celular Xiaomi é o brilho da tela, né? Para quem tem tela AMOLED, o brilho é muito bom mas tem um lado ruim a gente gasta muita bateria com o brilho da tela, né? E não importa, se você colocar no modo escuro vai consumir um pouquinho de bateria ainda, né? Mesmo que você baixe o brilho lá para baixo então você também tem esse probleminha de consumo de bateria só que tem um recurso secreto aqui que você pode ativar ele na central de controles para fazer você, olha só fazer aqui um brilho automático pessoal, você baixa um pouquinho mais o brilho do seu dispositivo você desliga alguns pixels brancos que gastam muita bateria olha só que incrível como é que você faz para ativar esse recurso aqui e economizar muita, mas muita bateria aí no seu celular Xiaomi, no seu Redmi e no seu Poco primeiramente, você tem que ir lá na Play Store baixar um aplicativo chamado MIUI Downloader, pessoal isso mesmo, porque é ele que vai te mostrar os recursos secretos que tem aí no seu celular Xiaomi olha só aqui esse aplicativo, ele tem várias funções primeiramente, ele te mostra as atualizações da MIUI isso é muito bom te mostra aqui, os Redmi que vão atualizar todos os poucos que vão atualizar além disso, Mi Pad, Mix ou seja, é um aplicativo completaço é como se fosse uma extensão do seu Xiaomi pessoal, aqui nós temos MIUI, Web, Notícias aplicativos que atualizam e aqui no finalzinho nós temos HID Features quer dizer Hiding Features aqui você consegue ativar recursos que tem no seu Xiaomi que estão escondidos é galera, através desse aplicativo aqui você acha os recursos que estão escondidos e pode ativar no seu Xiaomi por exemplo galera aqui embaixo nós temos históricos de notificação dá para ver todas as notificações que você tem que você apagou ou que a pessoa mandou e apagou isso aqui é muito importante nós temos aqui melhorar a velocidade de carregamento então se você quiser melhorar a velocidade de carregamento você consegue ativar por aqui também e olha só o recurso especial está aqui Estradin esse Estradin ele vai te dar a oportunidade de escurecer um pouquinho mais a tela e vai fazer você economizar muita bateria isso aqui pessoal não estava liberado antes na MIUI 13 estava deixando os smartphones com a tela preta reiniciando mas agora você consegue ativar esse recurso aqui e quando você ativa ele pessoal você pode criar um atalho fica aqui na área de acessibilidade ou assim que você ativa ele aqui nessa opção nessa chavinha automaticamente o sistema da MIUI já joga ele aqui para a sua central de controles olha que incrível ele fica aqui pessoal você ativa e fica aqui nativamente esse recurso de escurecer a tela do seu Xiaomi do seu Redmi do seu Poco galera baixa agora e comenta se funcionou porque vai ajudar muita gente que tem determinado dispositivo esse recurso não funcionar faz isso baixa agora e comenta aí o modelo do seu Xiaomi e se ativou porque aí ajuda todo mundo a saber se esse recurso está liberado para todo mundo belezinha? se você está na MIUI 13 eu não aconselho você fazer isso não aconselho você baixar porque pode fazer a sua tela apagar e dar bug no seu dispositivo agora se você está na MIUI 14 junto com o Android 13 aí sim pode baixar e instalar que esse recurso vai estar liberado para você como vocês viram aqui pessoal não bugou nada no meu dispositivo está aqui liberadinho para a gente então sem nenhum bug sem escurecimento de tela e você vai conseguir economizar muita bateria aí no seu celular Xiaomi no seu Redmi no seu Poco com esse recurso secreto da MIUI 14 beleza galera então está aí novidade para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreve ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos lembrando que o nome do aplicativo é MIUI Download pessoal é esse aqui está lá na Play Store e que é bom ele é de graça tem anúncios tem mas é o mínimo que a gente pode fazer para ter um recurso tão bacana quanto esse que ativa funções secretas no nosso celular Xiaomi beleza está aí pessoal muito obrigado por assistir muito obrigado pelo seu like pela sua inscrição vou ficando por aqui em busca de mais novidades para vocês e você aí do outro lado com o seu celular Xiaomi atualizado e com a nova função que vai fazer você economizar bateria de rodo fica tech fica alerta até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau